Ok malta, bem vindos. Oh shit. Estamos bem. Bem. Quero umas relíquias, dá sempre jeito. Aqui não há nada. Que chatos pá. Relíquias, muito bem. Mais relíquias. Mais relíquias não, mas mais cristais. O que é isto pá? Oh xaroco. Ui 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 ui. Que grande morraça. Olha estes dois, saiam daqui rapazes então. Hello. E aqui os gajos ao fundo, cuidado. Ok. Que gajo doente. O que é isto? Olha porreiro, mais uma pecinha. Ora bem, eu encontrei esta. É igual. Falta um 3. Ok. Estou com medo é que tenha perdido alguma por caminho. F***. Oh meu. Então Dualshock. Vai no próximo vídeo e vou ter que trocar de comando. Isto é um dos grandes problemas que eu acho que a PS4 tem em relação a PS3. É a autonomia do controlador. Não tem nada a ver com a autonomia do Dualshock 3. É certo que o comando faz muito mais coisas que o anterior. Mas... Iááá. Então dá-me lá uma morraça. Vamos ver se o comando se aguenta até ao final do vídeo. O que é isto? O que é isto? É mesmo por ali. Neck... Espera! Aquilo... São raios de segurança. E ali... Está uma arma de disparo. Se tocarmos nos raios estamos feitos. Bem... Por cima não escapamos. Mas não podemos ficar aqui. Venha-o. Ok. uuuuui ah pá burro pá quer ver que eu vou morrer aqui pois vou que nada pá que nada epa eu desviai-me meu estou a ser roubado estou a ser roubado eu desviai-me meu não há aqui nada vamos embora e hogy e que é isto que ridas aztor aí a wait a cristaJohn estou a perder ok pronto estamos cá fora Ui 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 uir ui ui uir ui 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 idi Sandra Covid 1 Estou quase a morrer Preciso reliquios Vou ter que usar bombas. Bombas não estas habilidades especiais que nós temos. Ah até que o gajo não morreu. Oh bullshit. Anda saia de fora. Vá para baixo. Não há nada aqui. Não. Eu também não. Oh shit. Ok. Ok. Toma. Ok. Há ali umas reliques. Não há aqui nenhuma porta. Não há nada. Não dá para ir lá para baixo. Oh oh oh. Anda cá Zé. Zé Foguetes. Toma. E como é que eu vou para ali? Tem que haver aqui uma maneira qualquer de abrir aquilo. Não está aqui na parede. Espera. Espero eu. Ok abriu. Ok. Hum. Isto é mais raro. Não sei o que é que prefiro. Isto dá-me o dobro da energia das pedras. E quando o sud está em baixo. As pedras. Eu aqui tenho 2 de 6. Aqui tenho 2 de 5. Vou para este. Ok. Então e agora? Apanha o avião mais rápido que tiveres. E vai buscá-lo. Amigo. Não acredito que ele caiu no velho truque do avião de controle remoto. E agora? Está na hora de ver o que o Victor anda a fazer com as relíquias. Mas ainda vamos ter de passar pelos raios de segurança. Doutor, então e a nossa missão? Não devíamos voltar para trás e juntar-nos ao T-Rider? Lucas, já chega. O Raider está a fazer tudo o que pode ser feito nesta altura. O que precisamos é de uma forma de atravessar aqueles raios. Alguma ideia? Sim. Acho que tenho uma ideia. Oh! Enek! Vês aqueles robôs de patrulha? Usam cristais translúcidos nos holofotes. Vamos lá desmantelar cerca de 20 robôs. E onde é que isso nos leva? Acho que é mais fácil se te mostrar. Esperem aqui. Eu volto um instante. Ok. Ok. Ok malta. E vamos ficar por aqui neste vídeo. E vou aproveitar para trocar de comando. Espero que tenham a gostar. Então vá. Um abraço. Até já. Tchau.